O que é a capacidade financeira? 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 o mercado deixou acompanhado um pouco mais de perto do setor. Mas a educação básica é um setor ainda mais fragmentado do que o ensino superior. Você já tem alguns convênios de algumas empresas buscando a se consolidar. A principal coisa é no caso do Chahim, etc. Então, a gente aqui, a principal da prova é que dado o crescimento no ensino superior, dado o crescimento no ensino superior do que o crescimento no ensino superior do que o crescimento no ensino superior.